Como é que é família? Tá-se bem ou não? Bem-vindos a mais um 2 contra 1. Já sabem como é que é o David tá em casa pra mais uma análise e reação. E hoje eu trago aqui convosco um material duro, 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 fresh. Fresh, fresh, fresh. Estou a falar de pensólogo, ok? Pensólogo é um dos rappers dopes aqui da nossa praça. Muito bom compositor, como o Flo Fisch. Miga, merece credenciais. Pra quem já conhece, sabe quem é um pensólogo. Pra quem não conhece, eu vou apresentar agora o artista. E provavelmente vocês vão curtir do mambo, vão procurar pela cena deles e vão dar aquela garra. Eu sei que nossos escritores fazem esse mambo, mas qualquer mambo, Se não fizer subscrição ao canal, faça subscrição, ative o sino das notificações E receba em primeira mão todas as novidades do canal. É importante dar o teu like ali pra fazer crescer o canal. E com isso vamos chegar muito mais, mas muito longe. Portanto, vocês estão a dar um contributo, um alofo por nossos escritores de todo mundo. Agora fica bom de felicitar todas as bandas porque a malta já entrou. Já entrou, já estamos por ali a girar. Já estamos na Indonésia, já estamos no Japão, já estamos em Singapurreta, já estamos em 8 bandas. Portanto, vamos então curtir o mambo. A música do Pensólogo tem como título, essência, participação de DJ Mamé com Scratch e a produção de Lévo Crônico. Lévo Crônico, já sabem como é que é, peixe grande dessa merda, tubarão grande do movimento, tubarão grande do game. Portanto, vamos curtir então o mambo. Apertem já os sinos, já sabem como é que essa gajinha pode ser turbulenta. Estamos a falar do Pensólogo e Let's Geek. Vamos embora então, vamos curtir o mambo. Já, 1, 2, Let's. Resistência, vamos embora. Falsos, matam a essência da cena. Teu level não insola o cu e põe-me de uma pena. Ainda que continuo aqui com o inabalável fé. Escuta muito bem, Let's. A magia no brunce do que eu não faço pelas mais. Vê, iluminista um gajo. O meu nome tem nível de malvice do VRG. A sua imaginação esplêndida num teste e eu não rio. Não, man, nunca foste um MC. O teu algo em vocação sem vocação que já ouvi. Para a finalidade do infinito, eu não vou dar tosse. Suidização com elevação, abandonou-se. Ainda que estão esquecido, vossos. O nosso som vinga quanto o knowledge só me posse. Eu sinto isso, boss. A minha vida está no estúdio e atua no office. There's a more room on outside, no mannestay for all the capital. Facebook, come on, y'all. A minha vida está no estúdio e atua no office. A minha vida está no estúdio e atua no office. O que é que cantas, sina de dizes. Enquanto cantas, o que não vives. Estou nisso até o fim, até que eu me salvo. Meu som não é sacrifácil, a alma é a chave. É na continuidade que mete o acento. Se eu não me mantive de pé, quando o hipo deu-me assento. Eles sabem que eu tô, somente vigente. E a dimensão mental que não atingem. Calma, todo o oxigênio. Tua fama não atingem esse gênio. Chama é o flow do milênio. Com alma, ferro, pito e veneno. Toda mãe, chita-se de modo obsceno. E a chama acende ao meio aceno. Eu sinto isso, não é o inceno. Palma é esse pouco mais ou menos. There's a war going on outside, no man to stay from. A minha vida tá no studio e a tua nu. The worst come the worst, my peoples come first. There's a war going on outside. No man to stay from. The worst come the worst, my peoples come first. A minha vida tá no studio e a tua nu. Oh, effa, meu Deus. Eu vou tentar me力ar. Ver jecotro que eu não precisa não pegar de novo. Oh, eu vou tentar Eva. Dois. Oi. O. Muito dope, 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 dope Ei, caraça, não, porra, pensou logo Sim, senhora, deixa a pessoa curtir o som mais duas, três vezes Depois eu venho aqui com a análise Vamos estar totalmente duro, 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 duro Let's go Bem, já curti o som mais duas, três vezes, epá E já tenho propriedade suficiente, então, para analisar esse som Vamos começar com o instrumental Já que não temos um videoclipe, não temos o áudio O instrumental, a cena não foi produzida pelo Leva E pelas minhas expressões aqui, o pessoal ali já conseguiu mesmo Sentir que essa merda é bom, bom, bem, rijo mesmo, rijo, rijo, rijo Nota 10 para o level, men, kicks, baixo, aquela melodia mesmo Que tu faz mesmo, tipo, porra Tu ouves esse som, não tens como não fazer esse mambo, tá vendo? Não tens como, não tens como, mano, tens que mexer Por mais que, aliás, a dica até boa de mundo entrar Mas só o beat mesmo, já vais mexer Portanto, esse é um mambo, e aí é ritmo, mano É um beat, rijo, nota 10 o level Como vocês sabem, o level é Tubarão grande aqui desse mambo do game Portanto, o mesmo nota 10 o level aí O pessoal, boa escolha de instrumental Portanto, vamos agora passar para a análise dos versos Let's get Bem, a análise dos versos Eu vou ler os versos Em vez de meter o beat a tocar Vou ler os versos Depois vou traduzindo aqui as dicas Vamos então Ele aqui começa Falsos, falsos Matam a essência da cena Teu level não é sólogo Imponho tu uma venha Ele está dizendo, os falsos matam a originalidade do mambo Da música E depois ele diz O teu level não é sólogo O teu level Está a falar de level crônico Não é sólogo Não é pensólogo Então, tipo, imponho tu uma venha Ele está querendo dizer, tipo, eu e o level Somos gajos fodidos Então, tu tens de respeitar Tens de ajoelhar E levantar as mãos para cima Como sinal de respeito Depois aqui ele diz Ainda continuo aqui Inabalável a fé Escuta-me Muito bem e lê A magia do conteúdo Que a nova escola jamais vê O iluminista Um gajo é Depois diz O meu nome tem um nível De Maurício do Verger Só a imaginação esplêndida Do texto de Honoré Ele está dizendo que A cena que ele faz agora A nova escola não faz A nova escola não consegue Tipo, atingir esse mambo Tipo, isso é uma line Para a nova escola, ok? É para a amiga Estar jogada Isso acontece Esse tipo novo A velha escola Essa luta vai acontecer Sempre Depois aqui tem duas referências Que são rígidas A primeira referência É de Maurício do Verger Isso é francês Desculpem pela Pela expressão Porque essa merda deve ser Do Verger O caralho Essa merda é bonita Dos franceses O gajo vai mesmo Dar português Maurício do Verger Que foi um sociólogo Um gajo rígido Um francês rígido Foi cientista Foi político Foi sociólogo Foi bom de merdas E fez bom de mambo Mesmo Ok? Uma niga Boa antigo Tipo Morreu com 97 anos Mas teve boas de cenas Fez boas de mambo Pela França A nível de sociologia A nível de política A nível Era um escritor de ficção Era um gajo terrível Ok? Depois ele aqui Também dá uma dica Que ele diz Esplêndido No texto Como Honoré Ele está falando Honoré do Balzac Que também foi um gajo rígido Em termos dele Tem boas escrituras Pensamentais Ou aforismos Escrevia boas de mambo Dava boas de dicas Portanto Ele já está dando aqui O respeito Para fazer essa comparada Ele está comparada Esses dois grandes E aí Depois ele diz Não, men Nunca foste um MC O teu álbum é vocação E sem vocação Que já ouvi O teu álbum é vocação E sem vocação Que eu já ouvi Não sei para quem Que ele está falando Normalmente os artistas Às vezes mandam lines Mas não tem um álbum Pode ter um álbum fictício Claro que vai mandar para todos Mas pode ser Que a Ana de Cripo Pensou mesmo No nigga Só que ele não mencionou Não Ok? Depois ele diz Banalidade Ele está dizendo Que hoje em dia A música é muito banal É muito fútil É muito inútil É tudo muito efêmero E ele diz Que a cena deles O rap que eles fazem O que caracteriza Aquele mambo é Knowledge O conhecimento E esse é um tipo É muito mais importante A palavra Do que outra coisa Depois ele diz Eu sinto-me um boss A minha vida está no estúdio E a tua está no office Iê Nigga sente-se um chefe Porque a vida dele Está no estúdio A fazer música E tu estás no office A trabalhar Depois aqui entra o coro E depois continuamos A segunda estrofa Ele diz O que cantas Se não dizes Enquanto cantas O que não vives O que cantas Se não dizes Enquanto cantas O que não vives Tipo Iá Nigga canta E não diz nada E muitas das vezes Canta a cena que não vive Portanto acaba por Por É pá É tudo fachada Mano É tudo fachada E depois pulando aqui Para os últimos Para os últimos versos Aqui tem uma jogada Que ele diz Calma Dou teu oxigênio Claro Oxigênio Tu respiras É pá Tu respiras Depois A tua fama Não atinge esse gênio Não chega aqui Para esse level Não chega a esse dom Chama É o flow do milênio Com alma Com alma Fete Beat em veneno A tua dama Excita-se de modo obsceno E a chama Acende ao meu aceno E a sama Sinto isso E não acende Tipo Iá Aqui já Pulando para aquilo Que é a análise do verso Se desinou essa cena Porque além de ter boas dicas Também tem um esquema De rimas Boa forte Curtiu boa maneira Como ele empregou As rimas Tipo rimava Rimava com a primeira palavra Calma Depois da dota Oxigênio Depois vem a tua fama Que rima com calma Chega Não atinge esse gênio Depois chama É o flow do milênio Depois com calma É mano Foi uma técnica Para mim Técnica de destaque Desse verso Foi essa parte A maneira como ele enquadrou As rimas Ok Elas estão na mesma frase Então as palavras As primeiras palavras Vão rimando E as últimas vão rimando Para as outras De outro verso Exercício rijo Forte, forte, forte E Big props Porque isso é uma cena Tipo tu estás ali Com a técnica Mas mesmo assim Estás a falar Bué de mamas Estás a ver Ela aqui nesse mamas Tipo tu Ela deu bué de dicas Só com esse Jogo de palavras Portanto Essas foram as análises Daquilo que são os versos E vamos então curtir agora A análise geral Da música Let's get Vamos embora Dizer que a música tem Scratch DJ Mamam E DJ Mamam Surpreendeu Diga-se por passagem Esse Scratch Está mesmo lá Está mesmo no tempo O risco Está mesmo Não acho que você sentiu Não é que você sentiu Não é que você sentiu O DJ Mamam Arriscado O DJ Mamam Trabalhou Trabalhaste mano O Mammu está lá Usou tipo sempre De um som Dos The Light People Um som que tocou bué Para quem entende Esse Mammu Quem tomou tempo Sabe o que eu estou a falar The Light People Son Rijo E os riscos também Ficaram bué fixos No que toca a música Pensou que é um rap Para quem não conhece É melhor começar a seguir Agora o nigga Porque o nigga É muito bom Em termos de escrita Em termos de flow O nigga fixo Tem uma composição Muito rica Tem aqui rimas Bué de rimas ricas Mesmo Aqui tem uma linguagem Muitas das vezes Cuidada Ok E tem um vocabulário Também bué Rico Portanto Isso torna o artista Tipo Em termos de poesia Tá lá Também bué alto Temos de rimas Aqui Temos de rimas ricas Temos aqui rimas ricas Que são palavras Que não tem a mesma Classe gramatical Nigga faz uso Desse Mammu Constante Temos aqui rimas Preciosas também E já Big Brooks Para o pensólogo Esse som também Bué 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 doba Assim fica Para quem não conhece O pensólogo Procura pelo pensólogo No facebook Ok Nigga está ali no facebook Vai na página do nigga Pensólogo Pensamentaralista Dá um propósito Nigga Seguem o nigga Pensamentaraliricista Seguem o nigga Não me reja Vamos por Procurem pelo nigga No facebook Aquele próprio nigga Está a preparar um mambo Está a preparar um material Essa é só uma demo Do mambo Que vem ali Portanto Fico por aqui Não se esqueçam Ok Façam subscrição No canal Eu estou aqui Até a próxima edição Procurem pelo pensólogo O pensamentaralista Liricista Porra Eu nem sei falar esse nome Mano É muita classe Boi Peace Até a próxima edição Tchau 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 Tchau